Fala aí minha tropa, começando mais um videozão insanamente insano Calendário semanal na sua tela, vamos tá falando aqui do calendário e mostrando os itens Rapaziada, amanhã dia 4 vai tá chegando Torre de Tokens, trazendo um punho, um punho antigo aí rapaziada Que já veio no jogo, é um punho que troca de cor de fogo com azul Muito da hora, eu já tenho esse punho Comenta aí se vocês vão tá tentando pegar o punho Amanhã vai tá chegando o evento de recarga, trazendo os Tokens Do... da incubadora da Thompson Que eu já peguei a maioria, eu testei aí pra vocês aí também Dia 7 família, vai tá chegando 20 mil... é... Uma arma permanente... permanente não, mas temporária por 20 dias aí Eu já tenho essa arma permanente Dia 8 rapaziada, tiro ao alvo trazendo skin AWM, skin M14 E dia 10 rapaziada, atualização do Free File, insanamente insano Comenta o que que você achou do calendário semanal Me segue, favorita o vídeo, compartilha, tamo junto Me segue, compartilha, curte o vídeo Tamo junto, é nóis e fui! Tchau! 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 Tchau!